Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Os proprietários de veículos com placas de final 9 e 0 deverão ficar em alerta para o vencimento do licenciamento 2017. O documento 2018 passa a ser exigido para esses veículos a partir do dia 1º de junho. O proprietário deve quitar além do IPVA, o seguro obrigatório DPVAT, a taxa de expedição do certificado de registro de licenciamento do veículo e multas vencidas se houver. É possível consultar a situação do veículo e do envio do documento no site, em consulta de veículos informando a placa e o Renavan. Embora o prazo para o pagamento do IPVA de todos os veículos tenha vencido em abril, a validade do licenciamento 2017 varia conforme o número final da placa. Para a placa de final 9 e 0, o prazo expira no dia 31 de julho. O Detran RS alerta ainda que dirigir veículo com licenciamento vencido é infração gravíssima, passível de multa no valor de R$ 293,47, 7 pontos na carteira de habilitação, além de remoção do veículo a depósito até a regularização. Para maiores informações, entre em contato com o disco Detran RS no fone 0800 510 3311 ou no telefone 51 3288 200. Legenda Adriana Zanotto